Vai lá, o ecossistema da Ronin. O grande lance do ecossistema da Ronin é que a gente tem um cenário em que a gente está falando de uma blockchain que venceu antigamente, que de fato trouxe um jogo que era o número 1, ganhou medalha de ouro ali, quando a gente está falando de furar a bolha, que foi justamente com Axie Infinity principalmente, e que agora se reinventou e que muito provavelmente vai ser responsável pelo segundo game que vai furar a bolha de Web3 para trazer justamente para um cenário onde a pessoa vai jogar e fala assim, cara, eu nem sabia que isso aqui envolve o Web3, eu jogo porque eu gosto. Inclusive, se a gente fosse comparar com a Immutable, eu entendo que a Ronin tem jogos muito mais divertidos, porque a pegada dela não é tão empresarial. É como se a Immutable fosse aquele cara quadradinho com óculos assim, e que está no PC tentando buscar a melhor fórmula, enquanto a Ronin está ali na rua jogando bola e muito mais divertido. São jogadores de fato. Não sei se foi a melhor analogia, mas acho que deu para entender. Immutable, quer complementar? Cara, essa analogia foi perfeita, eu não consigo evoluir ela, né? Mas a Immutable, ela entra nesse projeto de jogos que está buscando fazer muitas parcerias e faz muitas parcerias. Agora que a gente está vendo um ciclo de jogos migrando para a Immutable, né? Tem um jogo que eu gosto bastante, já joguei a versão Web2 dele, que é o Raven Quest, né? Que está migrando agora para a Immutable, só que dado a capitalização... Não dá para falar de Immutable sem falar de Ronin, né? E dada a capitalização de mercado, o que a gente notou foi que do ano final do ano passado para cá, a Ronin conseguiu aumentar mais o portfólio de jogos dela. Enquanto a Immutable continua ali ainda com a atividade concentrada, especialmente um jogo que, se eu não me engano, é aquele Boomland, né? Acho que 90% da atividade da Immutable ainda está concentrada nesse jogo. Mas ainda tem, cara, uma série de jogos, de títulos que vão migrar para a Immutable, né? E eles vão lançar a Layer 2 pura deles lá, usando a tecnologia da Polygon, né? O Immutable e QVM. Os jogos, na verdade, vão começar a migrar para a Immutable e QVM. Então, assim, hoje a gente não consegue ter na carteira de jogos, não ter meio que os dois caras, né? Só que a gente também avalia meio que friamente que, assim, Ronin tem uma capitalização de mercado, se eu não me engano, quatro vezes menor que Immutable, só que com um portfólio... maior e uma base de usuários... Maior, melhor e uma base de usuários mais bem distribuída ao longo desses jogos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se, por exemplo, a gente tivesse uma entrada de um grande agente de gameplay, como, por exemplo, uma Nintendo, ela ia preferir qual? Eu ia levantar a botinha dela. Ah, é? Boa! Igual o que rolou com a Sony, né? A Sony lançando a Layer 2 dela, então... Só nenhum. O Thales perguntou se a Magic fica muito atrás das duas. Cara, o gap abriu de maneira bem interessante, assim, ainda tem alguns estudos legais na Magic. O principal acaba sendo o The Beacon, né? Que meio que tomou a face da Magic, mas, assim, ela acabou... Cara, a Magic, ela sofreu tantos tempos de preço que a gente até brinca, né? Que ela tinha uma capitalização, acho que de 300 milhões e ela baixou pro sub-100, né? Ela meio que é um projeto que todo mundo conhece, mas praticamente virou uma gema. Que tem uma capitalização muito pequena. Assim, o... Tem jogo, tem time, tem catalisador, né? Tem tudo. A tese de Magic gira muito em torno dessa simetria, né? Tem tudo ali que pode dar certo e tem uma capitalização de mercado muito pequena pra o que pode ser, né? Não tem a mesma quantidade de jogos em quantidade e qualidade do que os outros caras, mas, dada a capitalização de mercado, se mostra uma simetria interessante. Se você curtiu esse corte, bora se inscrever no desafio 10X do jeito certo. E se eu te contar que pra fazer 10X em cripto não é só comprar as criptos com maior potencial. Envolve muita análise, estudo, metodologia e processo. E é isso que eu vou te mostrar em três aulas gratuitas, porque esse momento é um bom momento pra fazer 10X em cripto, quais criptos possuem esse potencial e na última aula eu vou montar com você uma carteira pra fazer esses 10X sem assumir riscos necessários. 10X do jeito certo. 9, 10 e 11 de outubro pra se inscrever é só clicar aqui no link na descrição e eu vou nem me despedir de você porque eu sei que eu vou te encontrar lá na aula. tchau! Obrigado.